Oi pessoal, tô de volta pra passar pra vocês a programação do fim de semana e claro, tô gravando aqui da nossa nova redação da Record TV Goiás. Nossos colegas aqui trabalhando, Claudio Silveira ali, ó, já entrou com o esporte, José Carlos fechando os últimos detalhes do balanço geral. Mas enfim, vamos ao que interessa? O que que tá acontecendo? O que que tá bombando neste fim de semana aqui em Goiânia? Tem muita coisa acontecendo, viu? Vamos começar pelo teatro? Roda aí! Hoje tem a quinta edição do Festival de Boneco. Os fantoches prometem impressionar o público pelas mãos ágeis dos artistas e também provocar uma reflexão sobre o mundo contemporâneo. Hoje o espetáculo é no Teatro Sesc do Centro às 8 horas. Amanhã tem a apresentação no Teatro Sesc do Centro às 5 da tarde e no Teatro da UFG às 8 da noite. Domingo é na Feira do Cerrado às 11 da manhã. Os ingressos custam a partir de 5 reais. Hoje também tem a peça Espalhando a Palavra com Afonso Padilha. Olha o recadinho dele aí. A galera da TV Record Goiânia, eu sou Afonso Padilha, eu tô com o Gui Preto. Hoje tem meu show solo no Teatro Madre Esperança Garrido. Às 20 horas, estarei espalhando a palavra. O show é solo, mas eu vi em dupla, porque em Goiânia, pra bombar as coisas, tem que estar em dupla. Vai me assistir, 20 horas, Teatro Madre Esperança Garrido. Alô, Goiânia! Domingo, a incrível loja de brinquedos chega à Goiânia com alguns dos personagens mais amados pelas crianças. Vai ser no Teatro Madre Esperança Garrido às 3 e 5 da tarde. Ingressos a partir de 20 reais. Ingressos a partir de 20 reais.